Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, nós vamos fazer essa flor de pérolas com oito pontas. Eu já tenho aqui no canal essa flor que eu ensinei de oito pontas, mas ela é um pouco maior, bem grandona, né? E eu decidi fazer essa daqui menor. Aí, você pode colocar em xuxinhas, em chinelos também, pode colocar em tiaras, presilhas, ou qualquer outro aplique aí que você preferir. O passo a passo continua quase que o mesmo, nem só vai modificar alguns detalhes. Então, assista o vídeo todo, sei que vocês vão gostar. Ela fica muito delicada, viu, gente? Nossa, lindinha demais! Eu não vou aplicar na xuxinha aqui nesse vídeo, até porque eu já tenho o passo a passo de como colocar a flor na xuxinha, né? Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês, tá? O link da flor e o link também de como aplicar na xuxinha. Agora, vamos para a lista de materiais que nós vamos fazer essa. Eu vou usar a xuxinha. A xuxinha aí é de sua preferência. Eu vou usar, vai ser essa daqui, ó, ela é bem... Estica bem, vê? E tem essas outras aqui mais grossinhas também. Olha, essa daqui mesmo, mas não estica tanto. Vou precisar de pérolas número 3 na cor Tiffany. Número 4 na cor Tiffany também. E essas pérolas leitosas azul BB. Uma agulha fina e uma linha de nalho também 0,35. Aqui, ó, 0,35, tá? Eu vou tirar aqui, vai ser uns dois metros e meio. Eu já coloquei na minha linha oito pérolas de número 4. Ó, em 2, 4, 6 e 8. Vou permanecer com essa ponta aqui menor e vou amarrar. Um nozinho, segura aqui assim, ó, faz o jeito aí de vocês. Ó, eu segurei aqui, ó. Aí, eu venho com mais esse nó aqui, ó. Um, dois e três. Depois, eu puxo para trazer pra cá. Aqui, ó, um nozinho, fica aí. Não precisa esconder o nó dentro das pérolas. Deixa aqui por fora mesmo. E na ponta maior, o que sobrou, eu vou colocar na agulha. Amassa a pontinha, eu amassei a pontinha só um pedacinho. Com alicate mesmo aí, viu? Que você, de o seu trabalho. Um ou com dente aí mesmo, viu? Eu vou passar a minha linha dentro de uma pérola número 4. Pronto, só passar. Se quiser passar em mais uma, eu vou passar em mais uma. Passei. Pronto, não precisa puxar o nó pra dentro da pérola. Vamos colocar na linha uma pérola número 4, depois uma número 8, depois uma número 3. Vou descer aqui para baixo, que sempre quando eu desço, aqui evita que a linha embola, né, muito. Ó, ficou assim. Agora, vou trazer minha linha aqui para baixo. Afasta essa número 3 aqui. E depois, passa dentro da número 8, da número 4. E passa em uma pérola aqui da base. E vai puxar. Ficou assim. Vou repetir a mesma quantidade. Aqui, primeiro uma número 4, depois uma número 8, depois uma número 3. Vou afastar essa número 3 aqui para cima, ó. Vim pra cá e vou passar minha agulha dentro da número 8, da número 4, e já posso passar em uma número 4 aqui da base. E puxa. Repetir mais uma vez. Aqui. Número 4, número 8, e número 3. Afasta a número 3 para cá e passa dentro da número 8, da número 4, e em uma número 4 aqui da base e puxa. E puxa. Novamente, 4, 8 e 3. Afasta a minha pérola número 3 para cá e vou passar minha linha dentro da número 8 e 4, e dentro de uma 4 aqui da base. Assim. Vou repetir aqui, aqui, aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto. Meus amores, estou aqui no final, já. Viu? E olha aqui, minha linha onde tá. Vendo aí? Vou afastar. Sabe essa linha que sobrou aqui? Você pode cortar. Eu tenho costume de deixar, que se der algum erro, tem como eu ajustar, né? Mas eu vou cortar aqui pra não atrapalhar. Isso, nem cortei tudo. E aí, eu vou passar minha linha dentro da número 8, da número 4, e já vou passar dentro de uma número 4, que também da lateral. Puxa. Calma aí. E aí, só ficou assim. Agora, vamos fazer as rendinhas aí do lado. Eu vou colocar na minha linha seis pérolas de número 3. Descer aqui para baixo. Aí, aí, eu vou fazer assim. Vou passar a minha linha dentro da número 3 aqui. Ó, assim. Puxa. Vou colocar cinco pérolas, número 3. Tudo número 3 agora, viu, gente? Que nós vamos usar. Número 4 só foi aqui. Aqui, há cinco pérolas. Passa dentro de uma número 3 aqui. Ó, só uma. E já passa aqui dentro dessa outra 4 e puxa. Pronto, tá assim. Novamente, mais seis pérolas. Aqui está as seis, duas, quatro, seis. Vou passar minha linha aqui dentro, a minha agulha, ó, dentro da número 3. Puxa. Coloca mais cinco. Aqui, mais cinco. E passo a linha dentro aqui da número 3. E depois, aqui da número 4. Eu esqueci de trazer a linha pra cá, mas como eu tô, pratico assim bastante, a linha não embola tanto, viu? Olha aí, vamos fazer mais uma vez. Aqui, a seis. Ó, duas, quatro, seis. Vou passar minha linha aqui dentro da número 3. E vou colocar mais cinco pérolas. Aqui, a cinco. Três, cinco. E passo a linha aqui dentro dessa pérola número 3. E já passo aqui em uma número 4. Esse é o passo que nós vamos repetir até fazer esse detalhe em todas as pérolas, viu? Ó, vamos repetir a mesma coisa aqui, e aqui, e aqui, até terminar. Meus amores, aqui, mais uma vez, vou fazer junto com vocês. Estou com seis, olha, três, seis. Vou passar minha linha aqui dentro da número 3. Puxa. Aqui, agora, eu vou colocar três, cinco pérolas. Aí, eu vou passar dentro da última número 3. E dentro de uma número 4, e vou puxar. Eu vou repetir nessa pérola, nessa, nessa. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar vocês. Meus amores, já estou no final, aqui na última. Estou com as seis pérolas. E vou fazer o mesmo processo. Passei aqui, né, na número 3, coloquei mais cinco. Aí, eu vou passar minha linha na número 3 aqui, na última, e entrar dentro de uma número 4. Olha, aqui, nós vamos passar nossa linha aqui para cima, ou já pode colocar o miolo também, se quiser, viu? Vamos colocar já, ó, número 8. A minha linha tá aqui, ó, desse lado aí. Eu vou encontrar o meio da pérola. Encontrei. Vou virar aqui, que vai ser melhor pra ver. Eu vou subir aqui pra cima. Ó lá. E entro dentro da número 8, um buraquinho aqui, de novo. Uma puxa para ficar um pouquinho mais firme. E vou entrar aqui dentro da número 4. Qualquer uma, pode ser pra cá ou pra lá. Eu vou entrar aqui, ó. Vou tentar sair aqui pra esse outro lado aqui, pra ficar melhor. Pera aí. Isso. Ó lá. Ficou assim aqui desse lado. Pode deixar, pode já fazer, né, algum trabalho só assim também, que vai ficar legal. Eu vou virar aqui, que aqui vai ser melhor pra ver. Olha, passei aqui. E vou passar minha linha aqui dentro da 4 e dentro também dessa número 8. Aqui tem duas opções pra colocar as pérolas aqui no meio. A primeira é você passar a linha aqui dentro da número 3, dessa do meio aqui. Viu que assim, vocês passando aqui, vai colocar uma número 3, uma outra número 3. E passa aqui nessa outra do meio, e assim por diante. Mas, eu quero fazer um jeito que vai ficar mais reforçado e que não vai correr risco também de estourar as pérolas de número 3. Olha aqui, assim. Viu, a minha linha tá saindo da número 8. Aí, eu vou entrar dentro da número 8, passo na número 4 e vou puxar. Ó, ficou assim. Aí, eu vou passar dentro da número 4. Passo na número 4 aqui, vindo pra cima, e na número 8 e vou puxar. Aqui, eu vou repetir. 3, 8 e 3. Olha aí. Aí, eu passo aqui nessa, número 8 e na número 4. Assim. Vou passar na número 4 aqui de novo. Puxa. E vou passar aqui para cima, na número 4 e na número 8. E vou repetir de novo. 3, 8 e 3. Aí. Passo aqui dentro dessa, número 8 e na número 4, vindo aqui para baixo. Tá? Eu vou passar dentro dessa outra, número 4 aqui da base. Entro aqui dentro dessa 4 e da 8 aqui para cima. E vou colocar uma 3, 8 e 3 aqui. E venho aqui na número 8, vou na número 4. Passo aqui dentro dessa, número 4 e dentro dessa, número 4 de novo. E passo também dentro dessa, número 4 e dentro dessa, número 8. E aí, eu vou repetir. Número 3, 8 e número 3, 8 e número 3. Olha aqui. Passo aqui dentro da número 8, número 4. Já vou passar minha linha aqui dentro, ó. E sair aqui. E vou repetir. Olha aí. Passo aqui de novo. Olha. Ó. 8, 4, 4 aqui de novo. 4 subindo aqui na 8 de novo. De novo. Meus amores, eu estou adiantando, viu? Pra não ficar muito enjoativo, tá bom? Que é o mesmo passo. Aqui, 3, 8 e 3. Passo aqui na 8 e na 4, vindo aqui para baixo. Passo dentro da 4 aqui na base, 4 subindo e na 8 aqui subindo. Vamos fazer a última agora. Ó, já coloquei 3, 8 e 3. Passo na pérola 8, 4. De novo, vou vir aqui para cima. Agora sim, nós vamos começar a preencher aqui nas rendinhas. Fazer as rendinhas. Olha, minha linha tá saindo da 8 e vou entrar dentro da 3. Pode ser pra cá ou pra cá, eu vou entrar aqui. Olha lá. E vou começar a fazer as rendinhas que tem duas opções também. Deixar essa pontinha aqui. Eu fiz esse detalhinho aqui, ó, mas eu nem gostei muito, não, que ela fica meio... Ah, fica estranho. Ó, de fazer essas rendinhas e também de deixar assim. Eu vou ensinar as duas. Primeiro, eu vou ensinar aqui, viu? Eu vou colocar na minha linha. Cinco pérolas. Eu vou afastar a número 3 aqui para cima e vou entrar dentro da número 3 aqui, ó, na segunda, tá vendo? Afastece e entro nessa. E puxo. Chega aqui, vocês vão segurar e puxar. Se tiver escorregando a mão, viu? Com a mão limpa aí no paninho assim, ó. Deixa um molhadinho e um sequinho. Passa no molhadinho e depois no sequinho. Viu que ajuda. Agora, eu vou colocar mais três. E vou passar dentro aqui dessas pérolas. Olha aqui, eu vou só virar para mostrar. Dentro dessa número 3 e dentro dessa outra. Pode passar aqui. Não precisa colocar nada aí no meio, viu? Vai ter que ficar mostrando um pouco, porque senão ela vai ficar meia estranha. Igual ficou aqui, ó, meia tortinha um pouquinho. Viu? Olha, fez isso. Não precisa apertar demais. Deixa um pouquinho mais frouxo. Viu? Aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Cinco pérolas. As cinco pérolas. Afasta número 3 aqui pra cima. E entro aqui nessa outra, nessa segunda. E vou puxar. Eu vou colocar mais três. E passo aqui dentro dessas outras duas, aqui. Pronto. Eu vou fazer esse detalhe que eu ensinei aqui e aqui, eu vou repetir em todas as pérolas, tá? Agora, eu vou ensinar, eu vou desmanchar, que eu vou ensinar a redonda. Que vai ser essa daqui, tá? Vou desmanchar e volto. Desmanchei e já voltei, meus amores. Aqui, nós vamos colocar seis pérolas no total. Olha, seis aqui, ó. Duas, quatro, seis. Eu vou passar dentro dessas duas número 3. Vou virar aqui só para mostrar a vocês. Agora, nessas duas aí. Pronto. Coloco mais seis. Coloquei mais seis. E vou passar dentro dessas duas de novo. Olha, olha aqui, do outro lado, puxa. Assim, às vezes fica meio levantadinha, é normal, viu? Aí, eu vou colocar mais seis. Aí, gente, já estou até adiantando, que eu já coloquei mais seis. Tá vendo? Coloquei seis, passei dentro dessas duas. E vou fazer com todas as pérolas aqui. Coloca seis. E passa aqui em duas número 3. Mais seis, duas número 3. Mais seis, até chegar aqui. Eu vou fazer isso e volto. Só que, porém, eu gosto, quando eu tô colocando as rendinhas, de deixar pra esse lado aqui. Não sei porquê, mas eu gosto mais aqui do que trabalhar assim. Viu? Que ela vai ficar mais pra dentro do que mais lá pra fora. Meus amores, estão chegando aqui no final. Viu? Aí, vou continuar, eu passando aqui tudo nas duas número 3. Eu passei. E olha aqui do outro lado como fica, ó. Fica assim. E aqui, se você quiser fazer, tem mais um outro detalhe que eu quero mostrar a vocês, gente. Sei que o vídeo vai ficar grande, mas eu já vou mostrar. Eu não passei aqui nessa número 3, então, eu vou passar aqui dentro. De mais três aqui em cima. Aí, e vou colocar uma número 3. E passo aqui dentro, ó, tá aqui, tá vendo? Aí, eu venho, passo dentro dessas outras três. Vai ficar tipo uma pontinha aqui em cima, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Eu vou passar aqui dentro dessas duas novamente. Às vezes, gente, tá enganchando, é porque as pérolas que tem um buraquinho muito fechadinhas. Tá vendo? Nem é porque tem muita pérola, muita linha, não. Agora, eu vou passar aqui, ó. Eu passei dentro dessas duas, número 3, eu vou passar dentro de mais três aqui. Aí, vou colocar uma pérola. E passo dentro de mais três. Olha aí. Pronto, assim. De novo. Passo aqui dentro dessas duas. Aqui é base. Das pérolas que colocamos aqui em volta, eu vou passar dentro de três. Vai ficar meio a meio. Tá vendo? Três aqui, três desse lado. Ó, aqui é a número três e vou passar dentro de mais três. Olha assim, passo aqui dentro dessas duas. E vou passar a minha linha dentro de mais três. Pronto. Vou fazer isso aqui, 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 até terminar aqui, viu? Aí, depois eu volto para mostrar a vocês. Meus amores, já estou aqui no final. Vamos ver uma da minha redinha, da minha pontinha. Vou passar aqui dentro das três. Trago a minha linha aqui pra baixo, nessa número quatro. Pronto, ficou assim. Depois, nós vamos arrumar. Ela não fica aquela coisa pra cima, assim, não viu? Não fica, não. Precisa preocupar, não. Então, às vezes, ela dá uma encolhidinha pra baixo, assim, ó. Tá vendo como que fica? Não dá nem pra perceber, nem fica assim, ó. Olha lá, ó. Normal. Aí, nós vamos passar a linha aqui na pérola aqui do meio. Vamos encontrar o meio aqui dessa pérola? Ó, deixa eu ver. Ó, minha linha tá aqui, ó. Aqui pra esse lado do meio. Se não tiver aí, o que que vocês vão fazer? Vai passar a linha aqui em volta dessas pérolas, até chegar lá no meio da pérola aqui do meio. Eu vou passar só dentro dessa. Pera aí, gente. É por causa que tá bem apertadinha aqui, já é bem justo, ó. Consegui passar. Ó, consegui passar no rumo aqui da pérola do meio. Vou passar aqui. E agora, nós vamos colocar na xuxinha. Fica assim, gente. Eu vou afastar aqui pra baixo. Vou passar minha linha aqui, ó. Pode passar aqui, ó. Nesse rumo aqui, em vez de passar aqui por fora aqui, ó. Só desse lado, passa aqui, ó. Depois dessas número quatro e desce ali pra baixo. Ó, isso. Pera aí. Passei. Vamos agora só colocar na xuxinha, viu? Esqueci de falar, gente. De acordo que vocês forem colocar as pontinhas, com a ajuda de uma agulha, vai tentando arrumar ela pra ficar toda certinha, assim, ó. Viu? Eu não fiz isso, eu acabei esquecendo e de falar com vocês. Mas, então, colocou uma pontinha, vem cá e arruma ela, assim, pra ficar, tipo, no meizinho certo. E dá um puxãozinho. Aqui na outra, do mesmo jeito, tá? Meus amores, estou aqui já no final da flor, tô nem outro dia, gente. Eu acho que vai dar uma diferença aí, viu? Mas, enfim, se você for aplicar a sua flor na xuxinha, já, ou na tiara, ou fazer um outro aplique, não precisa fazer nada de arremate, tá? Mas, se não for, se for pra chinelo e você quer, já não quer, né, dar continuidade com a mesma linha, só você fazer o arremate. Tô passando a minha linha aqui na número quatro, e qualquer pérola aí que você achar melhor, viu? Pode vir pra cá e entrar nessa quatro, mas é bom sempre deixar um nó na pérola oito. Agora, eu vou fazer o nozinho, faço isso, ó. Vou puxar aqui, quando tiver uma argolinha pequena, eu entro aqui dentro. Pode entrar umas duas ou três vezes. Uma, duas, três. Puxa, firme, e esconde o nó aqui dentro da número oito. Vou dar um jeito aqui, que já tá bem apertada. Isso, eu consegui entrar aqui dentro. Vou puxar e esconder o nó aqui dentro, ó. Pronto, ficou aí. Se você quer fazer mais um arremate, passa a linha aqui, ó, na número três, e faz outro arremate de novo. Mas, eu não vou precisar, que eu vou aproveitar essa linha também. Vou voltar aqui pra baixo, pra eu aplicar na xuxinha, viu? Se você quer saber como aplicar na xuxinha, é só você assistir o vídeo que eu ensinei aplicando aqui, ó, essa flor aqui. Viu? O link está na descrição pra vocês. Esse foi o passo a passo de hoje, espero que tenha gostado. Se tiver gostado, não deixe de deixar um like aí, um comentário, que isso vai ajudar muito aqui no canal. E aí E aí E aí E aí